Essa foi a vez que o Homem-Aranha deu uma entrevista pro podcast do J. Jonah Jameson. Se você não se lembra, o Aranha e o Jameson agora são amigos porque o Peter contou sua identidade secreta pra ele. E o Jameson transformou sua missão de vida, fazer o Aranha ser um herói aos olhos do público, mesmo que o Aranha não tenha pedido isso. Mas ele vê que o Jameson tá tentando reparar os erros do passado, então ele topa dar uma entrevista pro podcast dele. E tudo começa bem. O problema do Aranha é que ele não sabe quando calar a boca. E ele começa a provocar o Jameson. Que bom que você reconheceu que você tava errado todos esses anos. Imagina só uma carreira construída em baboseiras e ladainhas, o Jameson ficando irritado. Já pensou na quantidade de tinta que você gastou imprimindo notícias falsas? Não eram todas falsas. Como assim não eram falsas? Bom, no comecinho você não se esforçava muito pra provar que eu tava errado. Porque na época eu era um moleque. Foi você que virou a cidade inteira contra mim. E me transformou no seu arco inimigo. Uma situação que só existia na sua cabeça. Aí mesmo, só existia na minha cabeça. Então me diz, quando eu publicava as notícias, você me procurava pra conversar? Me mostrar que eu tava errado? Ou você me insultou, me humilhou e me ameaçou várias vezes? Aí nós temos um flashback do Aranha fazendo bullying com o Jameson. Claramente ele perdeu no argumento. E daí eles começam a discutir igual um casal de velhinhos. E a audiência do programa dispara. Você pode ler essa história aqui. O melhor de tudo é o Jameson gritando. Você tem noção do quanto é difícil tirar sua teia do bigode? Que história do Aranha você quer ver aqui? Diz aí nos comentários. Compartilha com os amigos. E valeu, que eu tenha visto esse vídeo.